A experiência gera memória, a pessoa realiza e essa memória perdoa pelo resto da vida da pessoa. O dinheiro não, você esquece no dia seguinte para que ele foi usado. Além disso, a experiência gera uma oportunidade de você fazer algo que você não faria se não fosse premiado. Então você ganha, de repente, um ingresso para um teatro, você vai para o teatro, vive uma situação diferente e que fica na memória, que envolve a família e finalmente deixa a pessoa mais feliz. A experiência, ela proporciona um repertório cultural para a pessoa. Então, por exemplo, um bônus por experiência, ela permite que o funcionário vá a um restaurante icônico da cidade e isso enriquece a vida dela culturalmente, a parte gastronômica. e algo que não aconteceria se ela ganhasse dinheiro.